Aí, dá tchauzinho pra câmera aí, ó Vou mandar pra Simone e pro Alex esse vídeo É, pra mim tá bom Mas é dia, é maré É dia, é maré Se esse vento apertar vai ser o fiofó pra gente voltar É, que a gente vai pegar aí de frente E a ilha aí adora o ventinho essa hora Onze horas, onze e meia É, deixa eu dar uma paradinha ali atrás Oi? Dez e meia, vai dez e vinte